É o programa Cidade Aberta, edição de hoje, retornando aqui na nossa TV Cidade, canal 14, canal comunitário da NET em Fagopilha. E você já sabe, a TV Cidade é a única emissora de televisão aqui em Fagopilha. Portanto, o que acontece em Fagopilha, você vê aqui na TV Cidade. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecovar, cuidando da nossa cidade. E do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. São nossas convidadas no programa de hoje, as duas gerentes das duas unidades do Cicred em Fagopilha, a Regina Célia Ducati, que é a gerente do Cicred Pinheiro Machado, e a Viviane Liskoski, que é a gerente do Cicred na Júlio de Cacindos. A propósito, como eu falava no final do bloco passado, eu quero abordar um pouco mais agora, e você, telespectador, que nos acompanha todo dia, eu agradeço pela audiência e pelo prestígio, terá a oportunidade de conhecer, se ainda não conhece, o que é a unidade do Cicred da Júlio de Cacindos. É um projeto altamente diferenciado, uma proposta diferenciada, que eu tenho certeza que a cooperativa elaborou criteriosamente, e Fagopilha foi contemplada no ano passado com esse projeto, que foi implantado e já deu certo, né Viviane? Já deu certo, graças a Deus. Agradeço até, sim, a unidade ficou muito linda, agradeço mais ainda pelo que tu colocou, pela qualidade do atendimento, né? É espetacular. A Regina que me perdoe, eu vou ter que tomar um café com ela também, não tem problema. Isso aí, mas temos café sim, temos o Espaço Kids, que tu falou, né? Então, assim, vem uma proposta bem diferenciada mesmo, né? Vem a nossa unidade, quem entra, tem todo o layout bonito, que não parece uma instituição financeira mesmo, mas, acima de tudo, é para oferecer para o associado uma comodidade, um atendimento diferenciado, sim, e é uma unidade, vamos dizer assim, preferencialmente para os nossos associados da Cicred Serrana, né? Existe, nós falávamos antes no bloco anterior, existe hoje já unidades também, com modelo igual e algumas com modelo parecido em outras cooperativas, onde, inclusive, a gente foi visitar, né? A gente estudou o modelo antes de implantar em Farropilha e hoje, sim, vem dando certo. Claro que é um aprendizado, é a primeira unidade da Cicred Serrana, hoje, neste modelo, estamos indo para a segunda unidade que inaugura em Garibaldi, neste modelo. Garibaldi. Mas é uma unidade, assim, que se o pessoal chegar lá, além desse diferencial de layout, de atendimento, vão perceber que a gente tem um espaço aqui, né? Pensando no futuro do Cicred, pensando nos filhos de associados, né? Pensando em querer que as crianças vão até a gente, que, como eu falei agora, é o nosso futuro. Temos o espaço web, incentivando os canais de atendimento, ensinando os associados que, por sermos uma instituição financeira, a gente trabalha de segunda a sexta-feira, então, se a pessoa precisa utilizar os canais, o autoatendimento, a internet, né? Então, assim, a gente quer ensinar, educar o associado, desde que esse seja o interesse dele, a necessidade dele. É, buscando muito também a questão do autoatendimento, né? Isso, isso. Claro, o associado, ele chega na agência do Cicred, na unidade do Cicred, ele tem a estrutura à sua disposição, mas o que se percebe que vocês querem, e é uma tendência de futuro, de que o próprio associado seja capacitado para que ele mesmo possa fazer procedimentos, ou na agência, ou na casa dele, sem a necessidade, ou local de trabalho, enfim, sem a necessidade de um profissional aí, né? É, isso também, porque, assim, o associado chega lá no espaço web, além da gente ensinar, ele pode lá levar o seu token, ele pode acessar a internet, a gente tem dois terminais de atendimento, vamos dizer, dois computadores à disposição dele, que se ele se sentir mais seguro em fazer lá, não tem problema, pode ir lá, tomar um café com a gente, e a gente vai, inclusive, ensinar ele, acompanhar ele fazer a transação. Não somente ensinar e abandonar, né? A gente está lá para apoiar, e tem associados que vão lá, utilizam, levam o token, olha, não me sinto seguro pelo tal valor que eu vou fazer da minha TED, vou levar até aí, ok, a gente vai fazer para ele ali. Então, a gente quer que o associado, sim, se autoatenda, mas desde que ele valorize isso, desde que ele goste disso, e a gente está ali apoiando, então, assim, a gente tem um espaço para ele, para isso. Ele não precisa nem usar o profissional, se assim ele desejar, ele pode sentar lá e usar o computador. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a segurança, se necessário. Isso aí, isso aí. E, como tu falaste antes, tem o Espaço Kids, tem o Espaço Valorizando as Gerações, nós temos a conta Touch, né, pensando neles, pensando nos jovens que vão ter a sua primeira conta, instituição financeira. Um outro diferencial, vamos dizer assim, e também pode causar estranheza, quando as pessoas entram lá, elas procuram pelo Caixa. Exatamente, eu ia fazer essa colocação. A gente entra numa instituição bancária, numa agência, numa unidade bancária qualquer, eu vou lá na agência da Regina, por exemplo, lá na agência da Regina, aqui na Pinheiro Machado, a gente vai encontrar, logo você vai se deparar com os Caixas. E a primeira vez que a gente entrou, que eu entrei na unidade da Júlio, fiquei procurando, cadê o Caixa, cadê o Caixa, cadê os Caixas? Não encontrei. Mas tem um trabalho também diferenciado de Caixa, direcionado, né? É isso aí, é isso aí, é o que a gente está falando agora. Tem um trabalho, a gente tem hoje um balcão de atendimento, onde a gente direciona, para quem for nos visitar, vai perceber também que nós não temos hoje a maquininha que se tira a senha, né? Então, já tem um profissional ali aguardando o associado para estar direcionando, se ele quer falar com o gerente, se ele quer ser atendido em Caixa, se ele vai usar a plataforma web, se ele quer o canal. Então, para ensinar ele a usar todos os canais que nós estamos falando antes. Mas, assim, a primeira impressão realmente é que não tem Caixa, mas eu quero dizer que nós atendemos, sim, todos os movimentos de Caixa. Ele fica só mesmo numa retaguarda. Mais restrito, né? Numa área restrita e com um atendimento diferenciado. Então, se você que é nosso associado vai lá, você pode ser atendido pela sua gerente, vai tomar um café com ela, enquanto isso, as suas transações financeiras, se você não deseja fazer pela internet ou pelo canal, alguém vai fazer por você, então, na retaguarda, que a gente chama de tesouraria, né? Vai fazer a sua transação. E você aguarda ali, depois vai receber o teu recibo, normal, bem... Com certeza. Bem aconchegante. Aproveitando, é uma pergunta, é uma dúvida, que eu sei que algumas pessoas, alguns facumpilenses ainda têm. Regina e também, Viviana, acho que a Regina pode responder. Bom, eu tenho uma operação, uma necessidade de fazer uma transação financeira, pagar uma conta ou qualquer coisa. Eu vou no Cicred, eu posso ir em qualquer uma das duas agências, tem alguma agência que é prioritária. Como funciona isso? Quem é associado ao Cicred? Qual escolhe e como funciona? Acho que é bom colocar essa informação. Sim. O associado pode utilizar qualquer uma das duas unidades. Até porque tem café também na Pinheiro Machado, né? Tem também café, ela é aconchegante também. Já estamos providenciando uma pequena reforma. Vai ter reforma, hein? Sim, estamos aprovando isso. Mas ele pode escolher. A questão toda é que o associado escolhe onde ele quer ir. Pode ir em outra cidade também. Lembrando que, sim, na proposta da unidade da Júlio, não há o caixa, mas há toda a possibilidade de se fazer o que precisa ser feito sem ir ao caixa. Sim. Então, o associado, porque ele tem interesse, quando ele vai para uma instituição ou para o Cicred, de fazer alguma transação, o importante é que ele vai sair com a transação feita. Então, ele pode escolher onde fica melhor. Hoje a gente pesquisa isso e há pessoas que têm a conta na Pinheiro e por vezes vão na Júlio, por conta de estacionamento, alguma coisa. E também o contrário, porque já precisam fazer serviços em outras instituições bancárias e aí a Pinheiro fica mais centralizada, mais próxima. Então, para o associado, qualquer uma das agências é válido, não tem problema. Para as transações de caixa ou transações bancárias, contábeis, sim. Para o atendimento negocial, então ele se dirige à unidade que ele tem, a associação, por conta do seu gerente. Sim. Está lá o seu gerente, né? Isso, isso aí. Com certeza. Bom, falando um pouquinho também sobre o crescimento do Cicred, o sistema Cicred, a Cicred Serrana, está em Farroupilha há 19 anos, vai completar agora, ainda até o término do ano de 2016, 20 anos, 1996, foi aberto o primeiro posto de atendimento aqui no município de Farroupilha. E na Cicred Serrana, com a sua matriz em Carlos Barbosa, já são 30 anos, foram 30 anos comemorados no ano passado. Você falava anteriormente, Regina, tem crescido muito, o Cicred tem crescido bastante aqui em Farroupilha, que bom isso, graças à confiabilidade dada pela população, né? Com certeza. Alguns números. Sim, então, Farroupilha, né, vem acompanhando a cooperativa, que nessa semana nós atingimos o número de 90 mil associados. 90 mil associados. 90 mil associados essa semana. E Farroupilha acompanha. Nós temos hoje, então, 8.500 associados entre as duas unidades. Somos em um quadro de funcionários de 37 colaboradores, que fazem esse atendimento. Temos, administramos 141 milhões de depósitos e 45 milhões de crédito. O Cicred, ele vem crescendo a índices de dois dígitos, e eu acho que é uma resposta da comunidade aos investimentos que também nós fizemos. Porque a Cicred Serrana, ela é uma empresa da região serrana, né? E aí São Sebastião do Caí, então, que não é. Mas, e que todo o recurso administrado aqui, todas as receitas, lucros oriundos disso, são reinvestidos na nossa própria comunidade. Fica na comunidade. Fica na comunidade. É diferente de qualquer outra instituição bancária que tenha a sua operação aqui, eu não quero menosprezar a AB ou COD, mas, enfim, o retorno não fica aqui. E o Cicred mantém o retorno na comunidade, na sua comunidade. É visto, né? O Cicred participa, por exemplo, de inúmeras ações em comunidades, em capelas. E o pessoal diz, vocês sempre vão continuar patrocinando o papel de mesa, o copo? Que a gente sabe o quanto é difícil para essas pessoas que organizam essas festas nas comunidades de estar passando de porta em porta e pedindo. A colaboração. A colaboração. E a minha resposta é sempre a minha. Sim. Enquanto tivermos esse retorno extremamente positivo da comunidade, como o Cicred, sim, porque o nosso objetivo não é o lucro. O nosso objetivo e o nosso... Nós temos como propósito desenvolvimento econômico e social do associado e da comunidade. Por isso, essa questão da participação em inúmeros eventos esportivos, em eventos sociais, nas comunidades. Participação agora na educação financeira, onde nós fizemos aulas, palestras. Eu não gosto de dizer palestra porque não somos palestrantes. Mas fizemos um bate-papo... Demonstrações. Isso. Com alunos... Nossa unidade fez com os alunos do nono, primeiro, segundo e terceiro anos da escola senescista. A Vivi fez também no Santa Cruz... São Carlos? São Carlos. O São Tiago, então. São Tiago. São Tiago. Nós subsidiamos 80% do valor do curso que o associado deseja fazer, limitado a R$ 500, sendo um curso por ano. Com as entidades, Emater, CICS, Sindilojas, CDL, Sindigêneros e Sindicato Rural, que vem... Por exemplo, agora estamos até falando disso porque essa semana encerram-se as inscrições do Empretec. É uma forma que nós encontramos de estar valorizando o trabalho dessas entidades que prezam pela educação e por trazer a informação para as pessoas e nós de valorizar o nosso associado que quer se desenvolver social e economicamente. Ok, nós vamos então, depois da bela explanação da Regina, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta de hoje, que tem um apoio cultural da Ecofar, cuidando da nossa cidade e do Grupo Filtrim, mais pela cidade, muito mais por você. Em seguida, a gente volta falando mais sobre o Cicrede. Hoje, o destaque, as convidadas no programa são as duas gerentes das duas unidades do Cicrede em Fagopilha, a Regina Célia Ducati, que gerencia a unidade mãe, a unidade da Pinheiro Machado e também a Viviane Mixkoski, que gerencia a unidade, então, da Júlio de Cacilhos, o Cicrede, marcando presença muito forte aqui em Fagopilha, tendo 8.500 associados, movimentando 141 milhões de reais em processos, em procedimentos bancários e também trabalhando com 45 milhões de reais em crédito. São números aqui do nosso município que mostram a pujança e a economia. A gente volta em seguida com o segmento final do programa Cidade Aberta de hoje. Fiquem conosco, já já nos reencontraremos.